A campanha Francisco, estou aqui, já está nas redes. Idealizada pela Cignes Brasil Jovem, recebe mensagens e vídeos de apoiadores. E o grupo já enviou uma carta ao Papa Francisco, que já está no Vaticano. E os jovens brasileiros ficaram muito encantados com o Francisco. Então nada mais justo e coerente que eles também, né? Se ficassem do lado do Papa Francisco, esses jovens é uma nova geração que busca uma abertura muito grande, um diálogo extremamente grande, principalmente voltado às necessidades dos mais fracos, dos mais empobrecidos, dos marginalizados. Até o Padre Zezinho já enviou seu apoio. Do Espírito Santo chega uma mensagem com muitas vozes. Francisco, estou aqui. De novo. Francisco, estou aqui. E no exterior, a campanha também já é conhecida. Olá, sou Lili, de Cuba. Francisco, estamos contigo. Olá, chicos e chicas de Cuba. Eu sou Tiago, sou religioso dos padres e irmãos paulinos. Sou brasileiro e também faço parte dos jovens de Cignes Brasil. A hashtag FranciscoEstouAqui está presente no Facebook, no Twitter e em site específico. O tempo de hoje, com as mazelas que tem o mundo, com as contradições, nós temos o Papa perfeito para a época. É o Papa que realmente se escuta. Existem outros caminhos. E um dos caminhos é esse, é o perdão, é a acolhida. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.